E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Hollow Knight O objetivo de hoje é muito simples, a gente tem que salvar um personagem chamado Zoot, que é um véio xarope Bastante arrogante, mas ele tá sempre nas furadas, né? Então a gente vai salvar ele, logo em seguida a gente vai obter mais um slot de amuleto E depois a gente vai voltar pro Coliseu dos Tolos A gente vai fazer o segundo desafio do Coliseu, pegar um item lá e depois upar o nosso ferrão, mais uma vez E vamos lá! E pra começar a gente tem que salvar esse véio coroco aqui, que só reclama e é mal agradecido A gente está... bom, a gente está sem o... estamos sem a... o amuleto que mostra a nossa localização no mapa Então a primeira coisa que a gente vai fazer talvez é colocar ela só pra ilustrar Pronto, agora nós estamos bem localizados, vamos voltar lá com o véio reclamão Vou mostrar pra vocês no mapa onde ele fica Essa é a segunda vez que a gente vai salvar ele A primeira vez, acho que foi no episódio 2 da série, que a gente desbravava aí o Hollow Knight A gente não temos acesso aqui, não temos acesso aqui... faça o... a área que ele está, ele está meio... enclausurado A gente vai contornar... vamos contornar... aqui por baixo mesmo, tá vendo... entrar numa área que eu nem sei... já exploramos assim... Talvez a gente não tenha vindo aqui, viu... Talvez a gente não tenha vindo aqui, viu... Talvez a gente tenha até passado por aqui, mas... a gente não chegou a enfrentar nenhum desses bichinhos... Vamos ver como ele vai ser ingrato dessa vez... Oi! O que você está fazendo seu pequeno idiota desajeitado, balançando sua pequena enferrujada arma na escuridão? Se quase me atingiu, se tivesse, seria o seu fim... pode acreditar... Eu sou o Zolt, o poderoso, um cavaleiro de grande renome... Minha arma, o terminador de vidas, derrubou centenas de inimigos... Vai embora ou você será o próximo... A gente salvou ele pela segunda vez... Bom pessoal, uma vez que a gente soltou o Zolt... Naquela situação, né... Lá na Deepnest... No Ninho Profundo, né... Assim que a gente soltou o Zolt lá no Ninho Profundo... A gente vai voltar aqui pro... Hermos Fúngicos... Porque falta mais um slot... Dos nossos... Dos nossos amuletos pra pegar... Vocês vão ver aqui que eu vou salvar, né... Essa é uma área que é importante a gente salvar... Porque é bastante próximo de onde a gente tem que ir... É, a gente tem que vir bem aqui no Cânion da Névoa... Bem... A gente está no meio do mapa... Tá vendo? No meio da tela... Agora a gente vai colocar no meio da tela um quadradinho rosa... Ali no Cânion da Névoa... A gente já liberou... E lá a gente vai encontrar o último slot de amuleto... Bom, a gente fez uma composição aí... Carapassa robusta, mestre de esquiva e apanhador de almas... Vamos ver se vai dar certo o nosso plano maligno... De não tomar tanto dano na área que a gente vai entrar... Que é um negócio... Tente com a picada... Beleza, já chegamos na área aí... Opa, já tomamos acerto... Para variar... Chegamos aí na área... Qual que é o problema desta área? São as bolhas... São as bolhas... As bolhas são os grandes problemas desta área... Tá vendo? Tem umas bolinhas... Que elas são inofensivas... Tá vendo? Mas tem outras que se vocês repararem... Elas são meio amareladinhas... E essas que são o problema... Elas explodem... Enquanto é só fazer isso... Tranquilo... Até aqui é fácil... A gente farm um pouquinho... Tenta passar sem muito dano... Chegamos a esta parte aqui de baixo... Primeira parte... Pula! Segunda parte... Esplodimos tudo... Explodiu tudo... A carapaça robusta serviu bem... Bom... O último slot vai estar neste ponto aqui... Vai estar bem aqui... Aí quando você pega ele... Ele recupera toda a energia... Que é excelente... Vamos lá... Nossa situação como é que está... Muito bem! Feito! E agora... Direto para o... Coliseu dos Tolos... Para fazer o segundo desafio... A gente se encontra lá... A gente já sabe onde fica com o Coliseu... Só mostrar para vocês no mapa... Caso vocês não lembrem... Nós temos que ir lá para a borda do reino... E ela fica aqui na parte de cima... A maneira mais fácil de chegar lá... Ou é... Pegando... A condução aí... Para a terra do repouso... Ou pegando a condução aí... Para... A cidade das lágrimas... Que é ali... Se eu não me engano... Estação do rei... Estação do rei! Está escrito aí embaixo! Nossa! Beleza! A gente se encontra lá... Então... Daqui a pouquinho... Só para relembrar o caminho... A gente está aqui na área do elevador... Da cidade das lágrimas... E aí você vai escalando ele por fora... Aqui é a casa de... Casa de massagem... Sei lá... Casa de diversões... Não lembro o nome... Casa dos prazeres... Nossa! Está demais! Está demais o Whatsapp! Nossa! Coliseu! Aí... Coliseu! E a gente já chega aí no Coliseu! Se eles descem aqui... Não se preocupem... Não precisa se preocupar com a quantidade... De gel, né? Aqui está o Zolt! A gente rescatou ele... Ele vai parar aí na... Nessa enrascada aí do Coliseu! O Zolt não... Só se coloca... Ele só vai para a furada, né? Muito bem! Para ficar legal... Marca do Orgulho! Ferrão longo! Corte rápido! Glória do Mestre Ferrão! Corpo firme! Com isso a gente consegue fazer... Dano pra caramba! Vamos lá fazer... A gente já fez... Mas eu acho que é possível fazer novamente... Provocação... Do Conquistador Lute por Gerão... Mas está raro colocar... Eu só marco o desafio C! Vamos lá! Eu estava com a ideia hoje de fazer um vídeo mais... Voltado para o DLC... Mas o Coliseu dos Toulos... Mas o Coliseu dos Toulos... É... É... É bastante importante... Provocação... São batalhas épicas... É... É um... Estádio que fica mudando o tempo todo... Os inimigos são bastante complicados. São os inimigos que a gente já encontrou ao longo do jogo, extremamente mais fortes. Tem um intervalo para se recuperar. É só ficar no canto. O filme é fundamental. Deixa eu fazer o... Deixa eu ver o meio deles. 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 Só que a gente encontrou poucas vezes ao longo do jogo. Deixa eu ver o meio deles. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver o meio deles. Deixa eu ver o meio deles. Deixa eu ver o meio deles. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Foi! Estou tranquilo, não é? Vamos lá! Vai piorando, vai piorando! Vamos lá! E acabou! Com isso a gente ganha um monte de gel, uma quantidade razoável de gel. E quando você faz a primeira vez, você ganha esse item chamado Minério Pálido. Com três, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai voltar lá na Cidade das Lágrimas agora, portando mais de oito mil gel e três minérios pálidos. E com isso a gente vai fazer o último upgrade na nossa lâmina, nosso ferrão, né? Vamos lá! Vocês sabem onde ficam? Acho que não vale a pena a gente fazer a viagem até lá, né? Mostrar para vocês que a gente vai ir reto, pegar o elevador, descer até o térreo, mais ou menos na altura da Estação do Rei. Depois a gente vai tudo para a esquerda até o meio da tela aí. Onde tem o nosso amiguinho, Mestre Ferrão. Mestre do Ferrão. Chegamos aí no Mestre Ferrão, vamos ver se ele faz. Ah, você retornou! Vejo que tem um pouco de minério pálido, metal raro e fino. Dê-me algum minério e gel. Com meu esforço irei reforjar o seu ferrão para torná-lo mais forte. Só confirmando se estamos gravando. Três minérios mais quatro mil? Sim! Como deseja, vou começar a trabalhar então. Ó, coisa fina. Está feita, reforja e está completo. Seu Ferrão está muito mais forte que antes, tão forte quanto pode ser. Apenas na sua arma eu vi esse potencial. Finalmente vejo a majestade de um Ferrão puro. E pensar que este momento veio a mim tão cedo. Eu, eu devo sair por um tempo. Ele foi embora. Não tem muito o que fazer na casinha dele. Agora ele está ali pensativo. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. Ah, o Ferrão puro forjado, meu trabalho nessa vida chega ao fim. Meu único desejo remanescente é ver e sentir o verdadeiro golpe do Ferrão. Eita! Eu imploro que você me corte. Como meu último momento na vida, eu quero provar a borda delicada da lâmina. É isso? Depois de todo esse tempo, tudo isso não mereço? Aí o que você faz? Você pode cortar ele e ele morre. Ou você pode não cortar ele e ele não morre. E aí ele vai descobrir aí outro propósito para a vida dele. Com isso a gente abandona ele aí. Para ver que os bichos estão muito mais molinhos. Mas é muito mais molinhos. Bom, acho que é isso, né? A gente vai ficando por aqui, viu? A gente mostrou aí o coliseu dos tolos. Eu acho importante mostrar. A gente vai fazer mais um vídeo agora do desafio 3. E é necessário completar os 3 desafios para a gente conseguir ingressar no primeiro DLC. Então a gente vai fazer mais um vídeo semana que vem. Se a gente conseguir derrotar o terceiro desafio, que é extremamente difícil. Mas eu acho que agora com as ferramentas certas, mais um slot com o ferrão mais forte, a gente tem toda a condição de passar com facilidade. Então fica assim. Mais um episódio de Hollow Knight aí. A gente vai tentar abordar aí todas as DLCs e o restante do... Que sobrou, né? A gente zerou aí com 98%. A gente queria ter zerado com 106. Paciência, mas a gente vai correr atrás. Fazendo vídeos e mais vídeos até a gente chegar ao fim aí. Então fica assim. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha. A gente tem uma playlist enorme de Hollow Knight. São acho que 27 vídeos. Inclusive a gente já abordou um DLC. Ative o sininho. Toda sexta a gente costuma postar. Hoje é sexta, né? Vou postar sábado. É uma exceção. Mas é toda sexta a gente posta. Toda sexta a gente posta Hollow Knight. Deixa um comentário aí pra gente. O que vocês acharam? O que vocês querem que eu faço ainda nesse jogo? E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva amizade.